E tentar atacar ninguém ou querer, sério, eu acho que agora é uma época da gente, que a gente precisa se unir, sabe? E, assim, A Montanha e o Mar é uma música que aborda o tema da preservação ambiental e que não é assunto pra agora, eu acho. Eu acho que eu vou, em um outro momento, numa segunda live, porque eu acho que a gente pode até fazer um debate sobre, entendeu? Essas questões todas que, às vezes, assim, ah, mas o Armandinho fica na praia lá, ele tá falando da praia dele lá, da praia... Não, não, eu acho que cada pedaço de praia vai se unindo e cada coisa que não tá legal em cada pedaço de praia vai se unindo, vai dando um desequilíbrio geral em tudo, no clima. Então, assim, é uma questão que não se fala aqui agora, né? Ainda mais na emoção e na alegria, que eu quero estar feliz agora. E acho que todo mundo aí precisa estar feliz também. Então... Ela acabou de entrar agora em todas as plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, YouTube e tudo. A Montanha e o Mar é um toque suave de algumas coisas que são suaves, mas que tem um peso enorme se a gente começar todo mundo a prestar atenção e se conectar pra salvar o planeta. Né? Obrigado. É isso. Tu vai ter que cantar ela na live? Sério? É. Se tu quiser, né? Tá todo mundo querendo, tá todo mundo esperando. Essa música, ela é irmã de Eu Sou do Mar. Ela até é parecida. Ela se dissolveu em duas e ficou. Agora a conexão, todo mundo conectado em todos os cantos. Todos os cantos do mundo pensando e mentalizando. Porque todo mundo quer estar junto, todo mundo quer estar unido, todo mundo quer conhecer. Todo mundo precisa conhecer, precisa aprender e respeitar. Quem é da montanha, quer ver o mar? Quem é da montanha, quer ver a montanha? A galera quer natureza, juventude quer se engajar. Murecada tem consciência que nós devemos preservar. Meu Deus, que mundo deixaremos pro nosso filho desfrutar. Senhor, desliga essa patrola, que aqui você não vai derrubar. Não, não vai. Quem é da montanha, quem é da montanha, quer ver o mar? E a cor desse mar é verde, da montanha a mesma cor. Como os olhos de um menino pequeno, que a vida ainda nem passou. Por isso eu peço numa prece, por isso eu peço numa prece, uma oração com muito amor. Pela preservação da natureza, pois foi Pai do céu quem criou. Quem é da montanha, quer ver o mar? Quem é do mar, quer ver a montanha? Take actions, care, love, another E aí? E aí o quê? Não sei Então é isso, né? Galera, muito obrigado aí, sabe? A gente tá num lugar que o sinal é bem fraco De internet, é sempre aquela coisa A gente tá muito sensível, tanto eu quanto a Carla É impossível a gente ficar junto o tempo inteiro, só eu e ela E a gente não ficar, sabe, um pouco deprimido e angustiado Agora eu fico pensando naquelas pessoas que têm muito menos, cara E como tem pessoas que têm muito menos? Tem pessoas que não têm absolutamente nada E elas persistem Elas têm força, elas têm garra, elas têm alma, elas têm coragem Então foco, luta, fé, perseverança, união Obrigado, galera Beijão do Armando pra vocês, de todo o coração E aí Tchau